Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por que você espera resultados diferentes, se você faz sempre tudo igual? Será que sua vida não continua na mesmice, porque você vem pedindo a Deus determinada graça, mas você não faz nada para alcançá-la? Ô meu irmão, grave o que eu vou lhe dizer mais uma vez. Deus não vai mudar a sua vida, se você não mudar primeiro. Pense comigo, cometemos os mesmos erros, fazemos as mesmas coisas, só queremos as mudanças. Mas será que queremos realmente que nossa vida seja mudada por Deus? Será que estamos confiando totalmente nele? Será que estamos pedindo com fé? Será que não estamos longe demais de Deus? Meu irmão, por mais longe que você esteja de Deus, Ele sempre estará perto, e fará o que você não puder fazer, mas vai esperar você agir primeiro. Lembre que somos nós que escolhemos o caminho. Não tenha dúvida disso. Deus quer abençoar você. Deus quer mudar a sua história, a sua vida. Mas o que você oferece a Deus para que essa mudança aconteça? Será que você está dando o primeiro passo? Para que Deus possa realizar o milagre em sua vida, Ele precisa da sua colaboração e da sua disponibilidade. O milagre só acontece para aqueles que acreditam e fazem acontecer. E um dos momentos mais importantes na Sagrada Escritura é o milagre da multiplicação dos pães. Todos nós já ouvimos que Jesus dá de comer a mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, tendo somente 5 pães e 2 peixes. Para que Jesus pudesse fazer o milagre da multiplicação, houve a necessidade de um menino que estava lá no meio daquela multidão apresentar a Jesus aqueles 5 pães e 2 peixes. Sabe por quê? Porque Deus não faz mágicas. Ele faz milagres. Não se multiplica algo por nada. A matemática nos ensina que qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. É exatamente o que acontece conosco. Deus tem um milhão de graças para nós, mas um milhão de graças de Deus, multiplicado por zero da nossa fé, é igual a zero. A multiplicação é de Deus, mas o resultado é seu. E isso se aplica também à nossa fé. Portanto, a palavra de Deus nos lembra que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderemos transportar montanhas. O que é transportar montanhas, padre Alessandro? É acreditar no impossível. Deus nos garante que se nossa fé for mínima, poderemos levar uma montanha de um lugar para o outro. Já pensou nisso? Então eu te convido neste dia, ofereça a Deus o mínimo da sua fé e deixe-o multiplicar as graças na sua vida. Depositei-nos em Deus toda a nossa confiança. O Senhor quer mudar nossa vida e nossas histórias. Ele tem algo muito especial para mim e para você. Mas será que queremos realmente que nossa vida seja mudada por Deus? Pense e receba a benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM A benção do Padre Alessandro Campos O Padre Sertanejo O Padre Alessandro Campos O Padre Alessandro Campos O que é isso?